MÚSICA 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 galerinha, as aventuras de Eric está terminando aí, o nosso vítima aí que vai conquistando aí o jogo Dark Souls 3, matando os bosses aí, beleza galera, então então, vamos que vamos e vamos partir mas lembrando a vocês, não esqueçam daquela assinalada no joinha galerinha aquela assinalada no joinha bem grave isso ajuda demais aí o canal quem puder compartilhar no trabalho chamar os amigos para verem conhecer se inscreverem, eu agradeço vamos pegar todo mundo vamos matar todo mundo aqui primeiro pegar esse cara que está vindo correndo vem aqui vem aqui tome uma assinalada só olha o outrozinho, venha, venha venha não, me dê uma escudada olha o traiçoeiro quebrando tudo isso daqui que a gente fica a vez escondido olha os mobzinhos ali escondido então vem pegar mais pegar mais pegar mais pegar esses mobzinhos escondidos aqui tem um por um tem um por um tem um mob aí, tem três ali, vai descer mais três aqui o negócio pega galera aqui o negócio pega então tem que pegar um por um tem que pegar um por um do outro Opa, vai ali Olha o camarada ali Opa, cadê o cavaleirão? Vamos chamar esse cavaleirão pra cá, hein, galera Já passou o cerão na mão Quando ele passa o cerão na mão é perigoso Aí perigoso Perigoso, perigoso de cima Quando ele faz isso Tá muito perto Eita, ó Ele vem até aqui? Não Muito perto Passou o cerão, ele vem Então tome Tome, bichão Tome, ele É, rapaz Esses três aí Esses três ali são safadas Vamos pegar logo esse aqui que tá meio Afonjado Ah, mas vai vir o outro ali Tem esse besteiro Ah, ele vai atrapalhar Deixa eu pegar agora o besteiro Esqueci dele Esqueci de você, besteiro Pra não atrapalhar Eita, nóis Só que chato E o outro tá só chegando Ó Pronto, agora vem Agora vem, cara Agora eu chamo você, rapaz Tem outro ali? Tem outro ali não, né? Já matei Acho que eu matei Então, ó Matei tudo Fechou Perfeito Perfeito Só com três ali em cima Galera Vamos encarar eles ali, hein? Vamos encarar eles ali, hein? Ó Esse aqui primeiro Chama ele bem pra cá Pô, já veio defendendo Pô, já veio defendendo Vem cá, deixa Vem Vem, doido Vem Eu vou ter que esperar ele voltar Pra eu pegar um ali Esse vinho é uns dois Aê É complicado pro Bic, hein, né, galera? Dois contra um não vai rolar Mas aí não rola Dois contra um Vem Tentar trazer esse cara pra cá Se ele parar Isso, vem Isso, vem Boa Fechou Só tem aquele E ele ali É complicado Fica quieto aí Não fica dando de cidade não, maluco Olha que doidão Aproveitando da nobreza Né Ó Será que vai morrer na flecha? Ih, morreu na flecha Eita, morreu na flecha Boa, boa, galerinha Pronto Agora sim A gente chegou aqui no boyzinho Chegamos no boy, galera Pera Que beleza Chegamos nele Príncipe gêmeos Mas antes disso Vamos fazer aqui, né Tem que fazer Aqui O corta caminho Pronto Corta caminho feito Tomar aqui uma bebidinha Eu vou usar o machado em duas mãos E vamos ver o que vai dar Partir Vambora Vamos ver o que dá Galerinha Vamos lá Vamos lá Pedir ajuda aqui a ela Siris do reino do sol Augente Vamos ajudar Bom Vamos lá Já vamos passar logo os raio aqui na arma E vamos ver o que dá Oh dear Another dogged contender Welcome unkindled one Herloiner of cinders Mind you The mantle of lord interests me none The fire linking curse The legacy of lords Then it all fade into night You've done quite enough Now have your rest É isso É isso É isso É isso É isso Gêmeos Bom Começou Começou Opa, mirou em mim Foi Bom, a primeira fase foi tranquila, hein galera Vamos agora para a segunda fase do bicho Primeira fase foi de boa Agora para a segunda Oh, querido irmão Estou no caminho Meu irmão Vamo que vamo Vamos ver se dá tempo de passar de novo O cerolzinho aqui na arma Dando um elétrico E uma florzinha verde Para nos ajudar Perfeito Foi Ih, a Chimis não aguentou Galera Infelizmente A nossa combateria Foi a óbito Ela era muito querida Muito querida Uma ótima guerreira Foi uma ótima guerreira Galera Mas Não aguentou a pressão Opa Pegou longe, bichão De novo Ah, pegou Bom É agora É a hora da morte dele Galera Pronto De boinha Tranquilinho Mais uma vitória De Eric Boinha É isso aí galerinha Pelo que o boss Finalizado Os poços de gêmeos Então Vamos partir Para o último E no último Boys Eu volto de novo Com o vídeo Galerinha Beleza Então Valeu E fui Tchau 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 Tchau